Vamos falar com os escorpianos? Vamos falar com essa energia do signo que está pedindo a proteção. A carta da temperança, ela é uma carta que quando ela vem na lua cheia, ela fala sobre proteção espiritual. Então, é uma semana perfeita para trabalhar a parte espiritual. Escorpiana e escorpiano, é um momento para rituais, para meditação. É um momento para você ficar com você, porque as coisas vão estar fluindo bem para você. Só que o que vai pedir? Um pouco mais de mentalizações positivas, de se perdoar. A afirmação para vocês, poderosa, essa semana é magnífica repetir ela, manhã, tarde e noite. Tá bom. Coisa boa. Muito bom, gostei. E o farolzinho, como é que está? Então, no farol a gente já vai observar que as coisas vão estar fluindo para o escorpião, até porque assim, veja, verde no amor. Então, está bem, está fluindo, as coisas vão estar andando. Já no dinheiro, a gente vai perceber que também as coisas vão estar fluindo muito bem, tem um verde ali vibrando. A única coisa que pede um pouquinho mais de atenção é na casa, que fala assim, ó, vamos trabalhar a espiritualidade. Se trabalhar, esse vermelho vai virar verde, vai ser muito legal. Então, aproveita a semana. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti